Boa tarde, meu povo. Carnaval passou, né? E o futebol vem voltando. Fim de semana tem rodada e as equipes seguem na preparação. O período foi de descanso para o gama. Vamos ver aqui como que está sendo essa preparação. Aproveitar esses 10 dias que nos faltam para outra etapa, pós-carnaval, e estar colocando todo mundo em condições. Vamos poder dar um descanso para esse rapaziada, até porque a gente sentiu no jogo do Brasiliense um cansaço muito forte em função do jogo da quarta, que foi um campo pesado e você ter a obrigação de correr atrás do resultado durante os 95 minutos. Isso fez com que a gente visse o que a equipe sentiu no jogo contra o Brasiliense. Mas todos os fãs acabaram correndo tudo bem e conseguimos o resultado. Vai ser coisa linda esse descanso aí, né? O nosso time vem de uma sequência de jogos aí, quarta, sábado, quarta e domingo. Isso vai ser bom para recuperar os atletas que estão lesionados e para a gente voltar na sequência do campeonato mais forte ainda. Vem tarta para a cobrança. De perna à direita, olha o chute! É, descansa é coisa linda, já dizia o tarta. Enquanto o Gama descansou, o Brasiliense não fez pausa nenhuma, não. O período serviu para o técnico Márcio Fernandes ajustar a equipe de acordo com o pensamento de jogo dele. A preparação está sendo intensa, já que o Jacaré encara o Real Brasília no próximo domingo. O Brasiliense está na terceira colocação do campeonato. O Real na segunda posição, então promessa aí de jogão no próximo domingo. E para esse confronto, o Real conta com uma arma. O estádio Leão do... o estádio, né? Do Leão do Planalto ficou pronto depois de um ano de reforma. É o antigo estádio do Defelê, o primeiro estádio de Brasília. E está tudo no jeito por lá. Vamos ver. Um olhadinho no treino, mas a obra não pode parar. Este é o estádio Ciro Machado do Espírito Santo, a histórica casa do Defelê. Aqui é o primeiro estádio de Brasília. Aqui jogou o Defelê, né? Inaugurou contra o Cruzeiro, 5x1 Cruzeiro. Tostão pisou nesse gramado, entendeu? Para a história de Brasília e para a história da Vila Planalto, que é uma das primeiras cidades de Brasília, isso aqui é importantíssimo. Depois de um ano de reforma, o estádio da Vila Planalto está pronto. Que a gente seja muito feliz aqui. A gente também conta com todos aqui ao redor da Vila Planalto. Que venha mesmo, que vire real. Que a gente precisa muito da ajuda deles, os torcedores, para que lote esse estádio e ajude o nosso time em busca do título. Dentro de campo, o professor gostou da nova casa. O campo está um espetáculo. Esperamos que a gente possa mandar os nossos jogos aqui. Um campo grande, um campo com totais condições de realizar o futebol. Isso é importantíssimo, onde vai oferecer para todas as equipes que poderem praticar o melhor futebol possível. Alegria de quem agora tem uma casa para chamar de sua. O estádio é real. A gente ficou muito feliz, quando soube que o Real ia ter uma casa. Você ter sua casa, você conhecer aonde você vai jogar, isso é muito importante. E o clube de futebol, a estrutura que o Real está ficando, necessitava disso. Então, tem que dar os parabéns para o presidente, para a diretoria toda. Porque isso aqui é um grande passo para o Real, cada vez mais, crescer no cenário do futebol nacional. Então, você jogando dentro de casa já é uma força a mais para enfrentar os adversários. Pois é, está aí o Real de estádio novo. Tostão jogou nesse gramado, rapaz. Tem muita história, tem que respeitar. E agora, para você que estava aí sem acompanhar o Candangão, a gente vai atualizar a tabela aqui, na tela, para você ir se inteirando de quem está na frente. O Gama, claro, segue na primeira posição com 18 pontos, o Real em segundo com 16. O Gama aí se distanciando um pouco, não perde desde o Carnaval de 2018, para você ter ideia. E na próxima rodada, enfrenta lá embaixo, o Paranoá na 11ª posição. Essa é a tabela atualizada do Candangão. E amanhã, a gente traz mais detalhes para vocês a respeito da tabela, a respeito do jogão, da rodada, do próximo fim de semana, né? Do próximo fim de semana. Lembrando que a gente transmite aqui na TV Brasília, Paranoá e Gama, lá no Valmir Bezerra, no Bezerrão, estádio Bezerrão, que vai ser a casa do Paranoá nesse próximo confronto. A gente fica por aqui com o programa do Candangão. E amanhã, estamos de volta colados no Jornal Local. Você fica agora com o CB Poder. Tchau!